Esse é um King Crab, um dos maiores caranguejos do mundo. Meu nome é Chefiotto e antes de mais nada, bora desembarar esse bichão. E meu Deus, olha o tamanho desse caranguejo. E é incrível ver como a natureza faz coisas lindas desse jeito. Mas eu vou te falar que o preço não foi tão lindo assim. E eu acho bom lembrar que todos os animais que se foram pra gente se alimentar merecem ser comidos com respeito. Mas então bora lá. Pega a maior panela que você tiver, enche de água com uma mangueira, taca bastante sal e cozinha o caranguejo por uma hora. Depois você despedaça e quebra ele inteiro pra conseguir pegar a carne que fica dentro. E o meu jeito favorito de comer ele é num pão com cream cheese, abacate, um vinagrete apimentado e o caranguejo com azeite. E nossa, se um dia você tiver a chance de experimentar, eu super recomendo.